Viva! Por alguma razão, desde muito cedo eu soube reconhecer que existia um valor profundo em sentar-se aos pés dos meus avós para escutar o que eles quisessem me contar. Apenas bem mais tarde é que eu descobri que isso que acontecia entre os meus avós era chamado de oralidade. E bem mais tarde também foi quando eu e meu irmão decidimos confiar no poder da oralidade e sair em busca de pessoas de diferentes áreas da vida que aceitassem dividir reflexões ligadas à vida interior. Ego é a barreira quando ele controla você. Eu tenho que ser presidente, eu tenho que ter milhões, eu tenho que ser famosa. Nós queremos ser bom, nós queremos ser perfeito, mas nós não somos perfeito. Ninguém é perfeito. Quando nós acordamos, nós temos uma chance. Então não pergunte o dia. O dia é muito importante, tem leções para você. Eu disse sim também para as experiências ruins que eu precisava. Aí você é, se aproxima de Deus. A janela para a luz é a luz só ela própria que pode abrir-se a nós. A luz é a luz. A luz é a luz. Nós temos que refletir o que nós temos de dizer a luz. Porque a luz é uma luz para muitas pessoas, é algo externo. Mas para mim, a luz é onde você está procurando. A luz é a luz. A luz, se você está procurando a luz, é em você. A luz, se você está procurando a luz. A luz, se você está procurando a luz. A luz, se você está procurando a luz. Amém.